fala gente bonita elegante e sincera aqui do meu canal se você não me conhece ainda vou me apresentar me chamo rejane toigo e segundas e quintas estou aqui falando sobre marketing digital neuromarketing marketing de conteúdo e outras cossitas mas hoje o assunto é perfil verificado no instagram perfil verificado é quando o instagram verifica que esse perfil é desta pessoa mesmo que esta pessoa existe logo ele confere um selo azul que aparece ali do ladinho do nome da pessoa pois é algumas semanas atrás eu tive o meu perfil verificado então estou recebendo muitas perguntas lá no meu direct sobre como obter esse selo de verificação do perfil então eu vou explicar o seguinte existe dentro do instagram um lugarzinho vou pedir para o Dudu colocar aqui a fotinho aonde você entra no seu perfil entra nas configurações e envia a documentação necessária para verificar o seu perfil beleza você deve estar se perguntando mas eu já fiz isso uma dezenas de vezes e o meu perfil não foi verificar acontece cara pálida que para você ter o seu perfil verificado não basta só você mandar um documento como está lá como está pedindo ali dentro da configuração e não basta você ter zilhões de seguidores até porque eu não tenho e muita gente que tem perfil verificado não tem logo não importa o número de seguidores o que importa é a relevância a notoriedade desta pessoa que aconteceu comigo por isso que eu pedi a verificação e entrou a verificação ele avalia uma certa notoriedade que você tem na rede de internet então ele procura links ele procura ver quem é que está falando de você e procura ver se tem matérias sobre você em alguns lugares então se você tiver se você for uma pessoa notória se você tiver pessoas falando de você na internet e quando a gente procurar lá o nome de você que nem procura regenta ele encontra muitas coisas você tem mais chance de ter o seu perfil verificado então é isso que acontece muitas pessoas para obter esse selo de verificação podem ainda contratar um assessor de imprensa a esse assessor de imprensa divulga o livro divulga os cursos divulga as pessoas com os contatos que ele tem para que vários sites falem do trabalho daquela pessoa o que aumenta muito as chances de conseguir o selo verificar a gente não sabe ao certo quais são os requisitos do instagram para essa verificação mas o que a gente sabe é que a pessoa tem que ter uma notoriedade na rede tem que ter vários links e vários sites apontando para o nome dessa pessoa para esta pessoa ser merecedora de uma conta verificada ou uma conta que tem chance de ser falsificado então até isso é importante se alguém falsifica a tua conta falsifica tua página no facebook clonam o teu perfil é importante que você envia também essas informações quando você for pedir ali através da ferramenta do instagram a verificação do teu perfil valeu então se essa era a tua dúvida eu quero meu perfil verificar tem que trabalhar um pouquinho tem que trabalhar a presença digital né como tem gente que gosta de falar não gosto muito externo mas tem gente que gosta de falar tem que trabalhar a sua autoridade digital para que o instagram finalmente reconheça isso e confira o seu uso você tem alguma coisa para me perguntar alguma coisa vai me contar sobre essa tal de verificação de perfil no instagram conversa comigo aqui nos comentários que a gente vai bater um papo sobre esse assunto valeu e de novo segunda e quinta estamos aqui falando sobre vários assuntos do mundinho digital se inscreve no canal se ainda não está escrito um beijo e até o próximo vídeo e aí